Fala galera do canal Prezi Start Brasil, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trago pra você a lista dos games with gold do mês de agosto. Então vem comigo, botão start pressionado e vamos nessa. O primeiro jogo a ser dado no Xbox One é Slime Hunter. Ele estará disponível do dia 1º de agosto até o dia 30 de agosto. Ele é um jogo que ainda está em desenvolvimento e parece um jogo bem divertido. O segundo jogo do Xbox One é Trials Fever, aquele jogo da motinha que você morre toda hora. Ele estará disponível do dia 16 de agosto até o dia 15 do próximo mês. Agora os jogos do Xbox 360 que através da retrocompatibilidade pode ser jogado no Xbox One. Eles são Bayonetta, um jogo RPG muito famoso no Xbox 360 que vale muito a pena você jogar. Ele estará disponível do dia 1º de agosto até o dia 15 de agosto. O próximo jogo é Red Faction Amargadon. Ele é um jogo de tiro, eu não sei muito bem falar dele, mas ele estará disponível do dia 16 de agosto até o dia 30. Então é isso galera, o nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. E aí, quem achou da lista selecionada pela Microsoft dos Games with Gold? Deixe aqui nos comentários. E se é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Então falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, quem gostou de agradecer com você ver com a minha expectativa? E aí, a gente vai gostar de verdade. E aí, quem gostou do meu link? Obrigado.